Já te trago um caso que reflete o quanto os menores de idade, os adolescentes, estão cada vez mais presentes no mundo do crime. Eles já não temem pagar pelas barbaridades que cometem. Eles roubam, machucam e matam pessoas sem qualquer remorso. Nessa noite, o anjinho, como é conhecido, foi apreendido pela polícia no Conjunto Santa Bárbara, zona leste aqui de Teresina. Sabe o que esse anjinho de 17 anos fez? Adivinha aí, hein? Ele atirou no pescoço de outro jovem. Identificado como Wesley Matheus, o crime foi testemunhado pela irmã da vítima. Mas o suspeito claramente negou o envolvimento e sabe o que é pior? Além dessa tentativa de homicídio, esse anjinho aí na tua tela é suspeito de ter invadido a escola Professor Antônio Tarcísio, do bairro Vale Quenten. Você lembra? Para matar o jovem Marcos Vinícius da Costa Barros, de 17 anos. Esse crime aí aconteceu no dia 6 de novembro do ano passado. Os detalhes? Os detalhes você só confere aqui na tela do Balanço Geral Manhã. O repórter das madrugadas do Ponto 50 conta pra você. Um jovem de 17 anos de idade, identificado como Wesley Matheus, foi alvejado com pelo menos um disparo de arma de fogo na região do pescoço. Na noite desta quinta-feira, no Conjunto Santa Bárbara, Zona Leste de Teresina. Não se sabe ainda como se deu a situação, mas o que se pôde levantar da situação é que o Wesley Matheus estava em companhia de sua irmã, que, juntamente com Wesley, declinou para os policiais militares lotados no 5º Batalhão, quem teria sido o autor do disparo. Um outro jovem também, de 17 anos, identificado apenas como Angínio, teria sido o autor do tiro. Um outro fato que chama a atenção é que os policiais da Força Tática conseguiram realizar esta prisão após esse levantamento do Angínio, já quase dentro da UPA do bairro Satélite, dando um indicativo que o Angínio poderia ir finalizar o serviço que ele teria começado, que era tirar a vida do Wesley. Um outro fato que chama bastante atenção é que o Angínio seria o principal suspeito de ter matado também o jovem de 17 anos de idade, Vinícius. O fato ocorrido dentro de uma escola localizada no bairro Santa Bárbara, na Zona Leste de Teresina. O Angínio já tinha sido apreendido por este fato e já liberado pela justiça. Agora, toda a investigação deve apontar se o Angínio teria sido mesmo o autor da tentativa deste homicídio nesta noite de quinta-feira. Estava em rondas ali na Santa Bárbara, quando o CPO do 5º Batalhão nos relatou que tinha um indivíduo baleado no hospital satélite. E possivelmente o que atirou, né? E chegamos lá, a vítima, em nome do Wesley, levou um disparo no pescoço, no ouvido, né? Estou alojado no pescoço. Disse que não foi ele, né? Só que tem a vítima e a testemunha lá, que é a irmã da vítima. Chegaram a se encontrar lá? Estavam lá. Juntos? Não. O baleado estava no centro cirúrgico. Onde está a saúde dele? Ele estava falando, né? Normal, mas só um tiro na cabeça, né? E é complicado. Deve ser transferido aí? Ah, foi, já foi lá pagar o tempo. Ele é suspeito lá de um homicídio já na Santa Bárbara, dentro da escola, né? E é mais um. Aqui você acompanha pela gente, o Repórter 1.50, para a TV Antena 10. Você de casa é preocupante o nível de periculosidade de um indivíduo tão jovem. A polícia vai descobrir a motivação para tal crime. Eu pergunto a você. Cheira ou não cheira a briga de facção criminosa? Parece, não parece? Isso a gente já viu aqui na tela do Balanço Geral Manhã. São esses jovens sendo recrutados, cada vez mais novos, para o crime organizado. Nesse momento, o DRACO está dando cumprimento a mandados judiciais na Zona Leste de Terezina. Adivinha contra quem? Facções criminosas. A cada crime envolvendo esses faccionados, a polícia também reforça as operações e as linhas de investigações. É isso que a gente vê aqui diariamente, na nossa programação. A cada nova morte provocada por essa briga entre facções, a polícia adentra mais nesse mundo. Na tentativa de passar a evitar esse tipo de morte violenta. Envolvendo ideologias que foram repassadas aí para esses jovens. Isso é preocupante. Não cansado de já ter praticado ali aquele crime, ele ainda foi atrás. Porque o indivíduo lá, talvez no desafeto, não morreu na hora. Foi levado ao hospital. A intenção dele era uma execução. Está aí o relato do ponto 50, que está aí durante a noite, em cima do fato. Mostrando para você, aqui dentro do Balanço Geral Manhã, esse rastro de violência que envolve adolescentes. Isso é preocupante. Mamãe, papai, atenção ao que seu filho está fazendo. Muita atenção. Cuidado com as amizades. Cuidado com as más influências. Essa cambada jovem aí, está sendo levada para esse mundo do crime, no momento em que um pai desse está trabalhando. Está ocupado. E esses indivíduos, esses jovens, procuram o quê? Amizades ruins. Infelizmente, o crime tem recrutado esses jovens. É preocupante, é necessário uma política pública efetiva para evitar esse tipo de caso. Hoje, deflagra uma operação dessa, se prende 10, uns 5 são menores, são adolescentes. Olha só. São apreendidos, recolhidos a um sistema e depois, novamente, são colocados em sociedade e terminam reincidindo em crimes. Isso é preocupante. E isso a gente vê aqui, diariamente, algo efetivo precisa ser feito. Obrigado.